É o bonde do cuco, fala que é nóis, é o bonde do cuco Eu, 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 eu já sei Ah, vida é o, o meu, ah, e o, ah, já sei que tem fim E os amigos, os amigos Vou terminar o recado na televisão Tom Ramos do Gatoa, vai vir tão bem Oi, oi, Tom Ramos do Gatoa Gravação do DVD do meu pastorote DJ Buiú Tem que respeitar, porra, naquele pique Assim, ó, sou da chatuba Famos, preparado pra serno de dia Eu, eu, sou pesadão Me toca, canta, ei Mas a metode Ô, bola, dá, ô Você tá botando a cara, lembra o sapato Que você vai ganhar Sequência de Toné aí Bota a cara na chave Oi, que tu vai Toné aí Bota a cara no Oi, que tu vai cair Vem pro bonde do pai Quem quer pra você ser feliz Vai se tentar vir de x Vem, vem, vem pro bonde do pai Pra você ser feliz Encontrar você num alemão não tenta Vai se tentar vir de x Eu, eu tô de x Tipo assim, ó Mas eu não sou dono do mundo Sou filho do E eu sou E a palma A palma iluminada Foi o Buiú que mandou Ó, então não vem não, hein Não vem a mandada que só tem menor puro O último que tentou já se furtou Temos o salmo, pensamos no futuro A Bíblia é nossa arma pro Pessoal de Deus Vem pro bonde da pão Goiá pra você ser feliz Encontrar você Ó, ó, ó Vai se tentar vir de x Eu Vem pro bonde do Jorge Tu, compadre do Severês Alô Proércio Tamo junto Mas se tentar vir de x Eu Vamo dar um rolê Vamo dar um rolê Dando um rolê no morro Fui no... Foi pra buscar um... E antes de sair no rolê E repete o plá Foi acionado E crioulo E Fael Caíram a biela e poisá E toca cantaê Complexo é o bandido Estamos com o Paris E a vida Vida de Mas é A tágravia Calma m'êêêêêêêêêêêêêêêê Porque Demorou Ha! Demorou É Nóis É Demorou Ha! 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 Demorou vou te dar é um papo reto Vê se você não estranha dá um grito na festa Quem tem amiga piranha Vou dizer mais uma vez Vê se não fica de bobeira Dá um grito aí na festa Quem tem vizinha fofoqueira Que isso rapá É o pé de pano que ela quer É o buiú que ela gosta É o buiú que ela quer É o pé de pano que ela gosta E ae buiú Bota as na vima Chanta na piroca Chanta na piroca Chanta na piroca Bota as na vima Chanta na piroca Chanta na piroca Chanta na piroca Bota as na vima Chanta na piroca 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 Ae! Pra você que é mulher Tem que ser mulher Tem que ser amante Tem que ser puta Tem que ser piranha Tem que ser cachorra Você tem que ser tudo pro teu homem na cama, porra Sabe por quê? O que as fiel não faz As amantes O que as fiel não faz As amantes Ela senta com raiva, ela senta com ódio Ela senta gostoso, é assim que tu faz O que as fiel não faz As amantes O que as fiel não faz As amantes Ela senta com raiva, ela senta com ódio Ela senta gostoso Ela senta com raiva, ela senta com ódio Ela senta gostoso Vou ficando por aqui, buiu Essa é essa parada Então grito a mulher que deixou uma linda em casa pronta